Ah, calma. Ô, Junca, só pra não passar batida, eu só queria tirar uma dúvida aqui. Sim. Pega esse bichinho que tá do seu lado aí e pergunta pra ele também. Aí vai. Ele ali, ó. Só pergunta. O Prio é meu amigo, irmão. Tá, eu quero ver. O Prio é meu amigo. Não, ele é amigo, mas não é. Certo, irmão. Prio é meu amigo. Prio é onde o meu sangue pinga o dele em poça. Ele é meu fechamento, ele é meu parceiro. Tá, então tá. Eu quero ver. Eu sou lateral esquerda, ele é zagueiro. Quando a gente vai pra Goianesa, que tem um moleque... Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Ele é meu parceiro. Eu tô ligado. Ele vai fazer pra você agora. Vou perguntar, vou perguntar pra você, irmão. E você vai responder com toda a ansiedade que eu conheço você. Ora. Você não tem meio termo. Não, não tem mesmo, não. Não tem nem. Prio, o bagulho é o seguinte. Eu fui na loja. Vai, continua, irmão. Eu fui numa loja, irmão. E aí eu comprei esse produto aqui. E aí eu quero perguntar pra você, depois do áudio que você vai ouvir, você vai me responder. Filipe Prio, isso é um pato ou é uma galinha? Olhando pro cara. Não, olha... Repete! Não, peraí. Não o quê? Repete! Não, não. Não induza. Não, 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 não. Ele respondeu. Não, não, pera, 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 pera. Não quero ninguém influenciando aqui nessa porra, ó. Ninguém abra a boca. Eu vou sacar, eu vou sacar. Se eu sacar, não fica ninguém aqui, hein. Eu vou sacar, hein. Deita todo mundo. Se vocês querem ver as suas famílias, deita todo mundo. Vai, vai. Porque eu tô com áudio e soltou. Tá. Calma, irmão. Você é meu amigo. O que você acabou de responder, irmão? É um galvo. Vai, caramba! Quem tem nós? Vamo! Vamo! Antioch! Tamo com você! Vamo ser hexa, porra! Vamo ser hexa, porra! Peraí, peraí. O barulho é um galvo. Não, 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 não! Olha só! Você tá induzindo o cara! Calma! Tá induzindo o cara! Tá induzindo o cara! Tá induzindo o cara! Tá induzindo o cara! Ei, ei! Olha aí, ó. Ei nada! Eu vou cantar uma música, tá? Mel, sua boca tem o mel. Era só o que faltava. E maior prazer não há... Quem tá cantando? Belo. É o Belo? Ou sou eu? Agora é você. Então, porra! Isso aqui é um som de galo, mas é um pato! Olha aqui, ó! Fica aqui, porra! Você ouviu o que ele falou? É um som de galo, mas é um pato! É um pato, porra! Porra! Eu cantei a música do galo! Você me entendeu? Então tá! Então levanta aí! Já que você é o malandrão da teoria! Temos o malandrão da teoria aqui! Caralho! Eu cantei! Oi, eu sou o Sansa! Eu fui na quebrada do Santander e fiz um gol! Oh! Vem cá! Quem tá cantando? Não, eu vou fazer de novo! Ele faz o som, meu irmão! Mano, é promotor de acusação esse cara? Olha como ele fica! Eu não sabia! Eu achei que ele era um atleta! Ele faz o som aqui, ó! Ele tá achando que é só fona! Ó! Isso aqui é o quê? Isso aqui é galo? Você tá induzindo o cara a mudar de assunto, irmão! Não! Você quer que o cara mude de opinião? Acho que o galo comeu a pato! Virou os dois, caralho! Não, não, peraí! Deu uma suruba aí! Gente, foi a melhor definição disso aqui! É a melhor definição! O galo... Aplausos para o Friar! Branca na pata! É a melhor definição! O galo dormiu com a pata! Você fica aqui e não vem cá, vem cá, vem cá! Deu um sururu! Deu um sururu! Não me rela! Ele tá fazendo som, pô! Não é possível! Gente, comenta aí o que vocês acham! Se é pato ou se é galinho! Não, não é possível! Rapaz, é só olhar a imagem, caralho! Não, depois que eu cantei, o cara me chamou de belo! Vou começar a cantar, irmão! Vou tentar a vida de cantor! Peraí, peraí, peraí! Então me dá a mão aqui! Pega bem isso aqui, tá? Olha como você tenta induzir as pessoas e você erra! Você vai errar três vezes! Vamos lá! Me acompanha! Cinquenta! Sessenta! Setenta! Oitenta! Noventa! Depois de noventa vem o quê? Cem? Não! Noventa e um! Tá vendo? É! Tá vendo? Por que você fez dez mais dez? Vamos lá! Olha bem pro meu dedo! Te toquei! Me toquei! Te toquei! Olha pra mim! Não perde o foco! Me toquei! Te toquei! Me toquei! Te toquei? Não! Toquei sim! Tô segurando sua mão! Tá vendo aí? Você tá vendo aí? Caraca, velho! Errou dois! Tô errado ou não? Errei dois! Não, tá certo! Só continua! Não, não, não! Tá dois a zero! Tá dois a zero! Eu tô entendendo porra nenhuma! Mas tá valendo! Não, não, peraí! Eu fiz duas perguntas! Ele errou duas! Tava queimando a pagalinha com o Galo e com o Pato aí! Não! Alguém entendeu a moral da história? Por favor, me ajuda aqui! Não! Tá tudo bem, Guino? É a mesma ideia aqui! Ah, ia ser diferente se o Guino falasse que eu tava certo! Irmão! Esse aqui é um programa de esporte, né? É, né? Era pra ser! Não, mas a hora que ele citou a parada do Belo... Não, não sou eu! Não é o Belo! Sou eu? Mas ele não foi em definição boa não, Douglas? Tá, agora então beleza! Em comum acordo com a galera do chat, com o nosso convidado, com o nosso Douglas e com todo mundo que tá aqui! Toda a nossa equipe, convidado! Estamos aqui com o Guino aqui! Pô, tá solto! Ganhou liberdade provisória! Tá todo mundo aqui! E aí? O Souza tá certo ou o Souza tá errado diante dessa colocação dele pro nosso convidado? Errado! Toma! O chat acha que é um pato! Olha lá! O chat! Eu tô com o chat! O chat acha que é um pato! Porra! Pronto, pô! Filha da puta! Vou ler super chat! A pergunta foi o som! A pergunta foi o som!